Fruto da execução de políticas públicas para a superação da pobreza, a Agritec, Feira de Agricultura Familiar e Agrotecnologia do Maranhão, foi aberta hoje na cidade de Presidente Dutra. O vice-governador Carlos Brandão participou da solenidade de abertura dessa 18ª edição, junto com o prefeito Juram Carvalho e outras autoridades. A feira proporciona aos produtores rurais e expositores a participação em oficinas, workshops e palestras. Durante três dias haverá exposição de produtos e iniciativas agroecológicas e agropecuárias, iniciativas para a melhoria da produção e além de técnicas mais modernas de cultivo e criação. Na ocasião foi anunciado pelo governo do estado o investimento de R$ 2 milhões para a compra de produtos da agricultura familiar, destinados aos produtores de povos indígenas, associações e cooperativas.